Vamos ver como ler números em cima de 20. Então, assim, primeiro vamos colocar 20. 20. Não vou escrever em árabe porque tem uma aula escrita que vocês podem... 20. 20. 20. 30. Tletin. Tletin. Então, já viu que esse in vai com todos os números que nem 20, 30, 40, 50. Vamos fazer como podemos ler de um jeito melhor. Lembra que esse in, ela puxa a última letra antes dela. Então, aqui era ashrá. Lembra? Número 10. Era ashrá. Quando vai ser em cima de 10, esse a some. Fica a ashrá sem a, sem ashrá. Não vira ashrá. A de mudança que nos faz. A ashrá. L-R vai aqui com l-in. 20. 20. 20. 3. Nós estamos vamos ver com o lugar. E a T chega aqui. Tletin A in Ela puxa a letra aqui antes Tletin Arb Arb in Arb A Que era o número 4 Nos tira o A E o A Arb in Ok 50 Era o número 5 Que era Ham Se Lembram Nos tira o E O vogal E esse S Fica com In Então Ham Sin 60 Se Era sette Nos tira o E Fica set Set Tien Setin Sessenta Ok Vamos lá Setin Sessenta Vamo'no sabain Setenta Era sabá 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 Não era sabá Nós vamos tirar o vogal E esse A Vai com in Com in Sab In Temene Me N A gente tira o vogal E esse N Vai com In Tessar 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 Era tessar Nove Tess A Esse A Nos tira E o A Vai com in E Mie Sain Mie Mie Sain Entau Sabá Viro Sabáin Tessar 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 Mie Ay Mie I un Fica Mie e 1 1 1 Lembra que 70 1 e 2 todos continua fica assim 1 1 1 1 1 1 2 70 70 3 70 4 70 etc Tchau.